O Deverson vira o destaque desse Atlético Mineiro, já no confronto contra o Fluminense, e pelo que fez hoje, né? Dois gols e uma assistência. Tudo bem com os dois? Tudo ótimo. Bom, ao lado de Geod agora, no linha de passe, depois desse jogo incrível com resultado que... O cara, para apostar no bolão esse resultado, tem que ter muita fé, né? E foi o resultado que deu. Bom, mas são coisas, são circunstâncias que competem ao jogo. Acho que o Paulinho definiu da melhor forma o que aconteceu aqui. O Galo jogou e fez aquilo que precisava, o que o jogo pedia. Não foi um jogo tecnicamente extraordinário. O que é uma partida com resultado, sim, extraordinário. Maravilhoso. Eu acho que o grande perigo é alguém acreditar que a torcida ou algum jogador que vai ser tranquilo, não vai ser. Vai ser uma barra pesadíssima o jogo da próxima terça. Mas que coisa maravilhosa, né? Chegar em Buenos Aires com 3 a 0. Imagina até o Gajardo começar a conversar com os caras, jogar o luto desse jogo de lado para criar uma confiança de que é possível. O Galo, os times ficarem espelhados. O Gajardo veio com 3 zagueiros, um sistema que tinha usado contra o River Plate, que funcionou contra o River, uma equipe modificada em relação a essa. Mas ele veio para enfrentar o Galo, assim. Ainda segurou o Fonseca, o jogador uruguaio, para ficar próximo desses zagueiros, porque ele imaginava, poxa, com 4, 3 zagueiros, mais um volante, eu tenho superioridade numérica para Hulk, Paulinho e Daverson. Só que não deu certo. Uma bola esticada pelo Lianco, o Hulk levou a defesa, porque ele é um trator, não é? E o Daverson se aproveitou muito bem, marcou um golaço, assim, com uma tranquilidade. E o Daverson é um personagem interessante, porque o que atrapalha, às vezes, o folclore que ele mesmo, o Daverson, coloca em cima e responsabiliza o jogador de futebol que ele é por esse folclore. E ele é meio folclore e não tem jeito. Porque ele vai o tempo todo, ele enfia o dedo na cara do jogador adversário, ele pede para tomar uma pancada, ele irrita. É o jogo que ele sabe fazer. E esse jogo deu super certo hoje. Foi magnífico o que ele fez dentro de campo, com uma partida inteligente do Atlético. Tecnicamente, repito, não foi a melhor, Jean, mas a gente não pode dizer que não tenha sido inteligente, estratégica. E semifinal de Libertadores, você tem que procurar vitória, né? Como ela aconteceu, a gente conta aqui no Linha de Passe. Pois é, Calçade. Bom, boa noite a você, Calçade. Boa noite aos companheiros. É, primeiro que não é normal o que aconteceu aqui. Não seria normal a gente ver um resultado de 3x0, fosse ele para o Galo, fosse para o River Plate. Eu acho que, até falei durante o dia, que uma vitória já seria um bom resultado, né? Porque a gente está falando de um confronto em tese muito equilibrado. O Galo com mais qualidade técnica, com mais jogadores decisivos. O River Plate com uma grande tradição, com três finais nos últimos dez anos. Também com a força da sua casa valendo muito. Então, a gente sabia que o peso da casa faria diferença nos confrontos e que era importante vencer em casa. Mas vencer desse jeito, realmente, eu acho que talvez nem o mais otimista dos torcedores do Galo esperasse. Foi uma vitória que teve muito a ver com o ambiente, que teve muito a ver com o clima, né? A gente olha o que aconteceu antes do jogo, no começo da partida. É óbvio que aqueles 15 minutos, 20 minutos iniciais têm a ver com o que era o clima nesse estádio, com o que foi o suporte da torcida o tempo todo. O Deverson, de alguma maneira, reforça essa relação com o torcedor, porque o torcedor adora o Deverson, né? Até essas coisas folclóricas que o Calçad está falando, né? E que são, de fato, às vezes discutíveis, porque fazem até o Deverson correr certos riscos numa partida. Mas até essas coisas, você vê que a torcida ia delírio, começava a gritar Deivinho, Deivinho, Deivinho. Na hora que ele fazia essas coisas, na hora que ele dava uma rolada, que ele dava um beijo no adversário. Mas ele é muito mais do que o folclore, né? Eu acho que, de fato, ele se tornou um jogador muito folclórico. Esse folclore, de alguma maneira, ofusca a qualidade que ele tem, porque ele tem qualidade. E ele mostrou isso no jogo de hoje. Ele mostrou no primeiro gol, principalmente no primeiro gol, mas mostra também no segundo. Dá assistência para o terceiro gol. Então, é um baita jogador. E aí, vamos dizer também, vamos dar méritos para o Milito. Porque a gente está aqui desde as 10 da manhã, falando sobre o jogo, né? E uma das dúvidas que a gente tinha era, quem vai jogar? Vai jogar o Rubens? Vai jogar o Davidson? Vai jogar o Rubens? Vai jogar o Davidson? Eu acho que qualquer uma das duas soluções teria uma boa explicação, teria justificatismo. Para mim, não era uma decisão. Não tinha óbvio. Exatamente. Não tinha decisão óbvia a calçada. E nem para o torcedor. Porque eu queria saber se o torcedor... O torcedor tem de... Agora tudo é óbvio. Agora quero ver tirar o Davidson desse jogo. Agora está tudo... Mas eu falava com muitos torcedores aqui, antes do jogo e tal, para entender se o sentimento era aquele que, em geral, é o sentimento que toma o torcedor de querer o atacante. De querer o cara que faz o gol e não mais um lateral, né? Porque o Arana vai jogar na segunda linha. Não, em geral... Mas não era assim. Eu acho que... Talvez a maioria até preferisse o Davidson, mas havia uma divisão. Porque não é... Ou havia uma divisão, não. Não havia uma preferência tão clara, porque, como você disse, né, Calçadio? Não era óbvio. E aí, o Milito tomou a sua decisão. E me parece que não cabe muita discussão que a decisão foi acertada, né? E companheiros, vendo assim, revendo, né? Com várias vezes, como nós vimos agora, os três gols. E o Davidson está nos três. No primeiro, o que ele mostra? Ele mostra uma qualidade técnica e uma frieza para entrar na área, driblar o goleiro. É o Armani, que é um baita goleiro. E fazer um golaço. Sabe aquele gol quando o árbitro apita o impedimento? Aí o cara vai e tal? Parecia isso. Então, uma qualidade incrível. No segundo, ele gira. Ele sai do Pezella. O Pezella vai sonhar com ele. Esse é o primeiro, né? Ele vai na maior tranquilidade. Não é fácil. Semi de libertadores. Então, ele faz isso. O segundo, ele sai da marcação, faz o giro no zagueiro. E aparece para tocar de esquerda. Quer dizer, quando o Pezella acorda, já era. O Davidson já estava finalizando. E no último gol, ele está em posição de impedimento. Porém, é uma cobrança de lateral. Em lateral, não tem impedimento. Cara, isso é inteligência. Conhecer a regra do jogo. E que vacilo, River Plate. Que vacilo, River. Deixou o Davidson numa cobrança de lateral nas costas da zaga. Ele recebe, faz o passe. Então, ele mostrou tudo, Jean. E como diria Vitor Birner, foi o recital do David. Exato. Ele gosta muito desse termo. Foi o recital. Muito bom vocês terem citado o Vitor Birner. Nosso maestro. Nosso maestro. Porque, diferentemente de todos nós aqui, que estamos olhando para o 3x0 e falando... Poxa vida, 3x0, hein? Quem diria? Sobrou. Mário Marra, 3x0 é impossível. Perguntamos ontem. Eu não disse que é impossível. Eu só não tive palavras. Sim, não tive nem palavras. Porque 3x0 é o ideal. Diferentemente de todos nós... Ele está com a plaquinha do Eu Já Sabia? Vitor Birner levantou a plaquinha do Eu Já Sabia. Com a camiseta por baixo, não é a plaquinha? Exato. Isso. A camiseta por baixo é mais o estilo dele. Eu já sabia. Ele está aqui. Todo mundo está comentando. Ele está me cutucando, falando assim... Gente, 3x0 para o... Mas qual o mistério? Fazer 3x0 no River Plate? É um resultado... Qual foi a palavra que você usou? É um resultado? Óbvio. Normal e óbvio. Mas posso explicar. Por favor, vai lá. Primeira coisa, boa noite a você, ao Jean, ao Calçade, professor Calçade, ao Donan, André, Mário Marra, aos fãs e as fãs do esporte. Uma boa noite. Boa noite. O resultado, quando você olha a história do futebol, quando você olha o River Plate, você fala, não. Não é normal. Tá bom. Quando você olha a diferença das equipes, e aí talvez eu ache o Atlético... É uma questão que cada um avalia da maneira que quiser. Quando você olha a diferença das equipes com frieza, e esse jogo não era um jogo frio, não foi um jogo frio, porque é um jogo de semifinal de libertadores contra o gigante argentino, é completamente normal. O River é um time em formação, o que o Galhardo não achou as soluções, criticado dentro da Argentina, que não é nem melhor que o time do Demicheles, por enquanto, que tem muita dificuldade de construção, e que se tomasse um gol e fosse sair um pouco para o jogo, daria ao Atlético tudo que o Atlético precisava. Que era a segurança defensiva, e aí tem muito a ver com o Milito, que faz um jogo inteligentemente um pouco conservador, porque o Atlético tem bola, por exemplo, para ter o meio campo de mais imposição, de mais troca de passe, de jogar mais em cima, marcação alta o tempo inteiro. Porém, esse jogo que ele faz é um jogo muito seguro, e aí é uma construção, um aprendizado, que vem desde o jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi. Quando ele abre mão, bastante daquilo que ele pensa, faz um jogo 1x0, é um jogo com o cara de 0x0, mas saiu dali com 1x0, é do jogo. Hoje, depois de fazer o primeiro gol, esse jogo, além de ficar seguro, ele ganhou todos os espaços da equipe do River Plate, que é uma equipe que ainda não está formada, e que tem jogadores, alguns de qualidade, mas não tem, principalmente do meio para frente, acho que para trás também, mas principalmente do meio para frente, jogadores do nível dos jogadores do Atlético. Então, usando muito bola longa, usando muito o passe longo para não perder o seu posicionamento de sistema de marcação, transformou o jogo, de um certo momento em diante, para quem não está torcendo, para quem está vendo e analisando o futebol, um jogo muito tranquilo para o Atlético. Um jogo muito tranquilo para o Atlético. O Atlético se impôs com muita sobra e fez valer a diferença da sua qualidade de jogadores. Ele falou isso na minha frente, eu falei com ele, não fala isso na minha frente. Durante o segundo tempo. E não estava ainda 3x0. Porque a diferença é muito grande. Quando a gente olha os jogadores, quando a gente olha o estágio de preparação das equipes, quando a gente olha o momento das equipes, o Atlético é um time em ascensão. O Atlético é um time que está crescendo no final da temporada. Lembra que a gente falou ontem? É o melhor momento da assimilação das ideias. Perfeito. Depois do embalo inicial da troca de técnico, é o melhor momento. O Marra falou sobre isso, da assimilação das ideias. Contra um River que não assimilou as ideias. E que não tem os jogadores decisivos que o Atlético tem. Por isso, para ser direto, o resultado é enorme. É gigante. Está na história. Atlético 3, River Plate 0, numa semifinal de Copa de Libertadores. Mas o Atlético, entre aspas, só fez valer a superioridade que ele tinha antes do jogo. Dominou os nervos. Esqueceu o caráter do jogo, que era um jogo decisivo, que às vezes as coisas mudam. O River podia embalar, porque o River tem todos os ingressos fedidos para o jogo de volta. E a final será inútil. O Atlético passou por cima disso tudo. Jogou a bola. E ganhou por 3x0, merecido. E podia ter ganho por mais.